Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim aqui falar pra vocês a programação do canal e se você quer ver, vem comigo! Bom, eu pretendo postar 3 vídeos por semana e esses vídeos sairão segunda, quarta e sexta é o previsto, tá bom? Então eu espero conseguir postar nesses dias Eu também queria pedir pra vocês se vocês tem ideias de vídeos bacanas e que vocês, não sendo desafios, tags, essas coisas assim não Coisas diferentes Vocês podem comentar aqui que vai me ajudar bastante, eu agradeço Eu também gostaria que vocês deixassem perguntas pro próximo Mago Responde aqui nos comentários Então foi isso, um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Siga-me nas minhas redes sociais